Olá, eu sou o Dr. Maurício Lemos, eu sou dentista da Strauss Odontologia e vim aqui hoje conversar um pouquinho de um assunto que é muito importante para a gente e que tem muitas dúvidas, muitas perguntas e que é super bacana a gente esclarecer. A gente veio falar um pouquinho de quimioterapia para pacientes odontológicos. Geralmente pacientes que têm qualquer tipo de tumor, eles podem fazer utilização durante o tratamento odontológico, seria ser necessário utilizar quimioterapia e também a radioterapia. Mas antes disso, deixe seu like, dá uma ajuda para a gente aqui no nosso canal, se inscreva lá no canal e a gente vai conseguir ter muito mais informações a respeito de todas as dúvidas que vocês tiverem aí. Diferenças que a gente tem entre os dois procedimentos que são utilizados, seria quimioterapia ou radioterapia? Os dois têm a mesma intenção, então a ideia é que você faça com que as células do tumor parem de progredir. Então isso pode ser feito dessas duas formas. Utilizando a quimioterapia, na verdade nós temos um conjunto de medicação que faz com que essas células parem de se reproduzir. A radioterapia muitas vezes é utilizada em conjunto com a quimioterapia, com esse mesmo objetivo. Diferença que a gente tem aí. Na radioterapia, você acaba irradiando ondas no local desse tumor para que elas façam com que as células do tumor parem de se reproduzir. Claro, hoje em dia, com a evolução da medicina, nós temos esse procedimento cada vez mais conservador. Então, aquilo que a gente via antigamente nos filmes, que as pessoas passavam muito mal ou tinham muitos outros problemas, está cada vez mais controlado. Hoje temos tratamentos com quimioterapia que são bastante conservadores e que os pacientes acabam se sentindo muito bem. Temos na nossa clínica muitos pacientes que têm algum tipo de tumor ou já se livraram dele e utilizam quimioterapia e a parte de radioterapia como uma das melhores opções aí como de tratamento. Esses tipos de tratamentos, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia, eles têm alguns efeitos colaterais e que incluem realmente a parte odontológica. Por isso, super importante manter as consultas de rotina com o dentista para que a gente mantenha a saúde bucal da melhor forma possível. Claro que a quimioterapia, ela vai ser administrada sempre por um médico especialista, no caso um oncologista, que vai, com certeza, dar as melhores indicações e as melhores formas de como administrar essa quimioterapia especificamente para o seu caso. Com a utilização de quimioterapia, temos alguns efeitos colaterais relacionados à parte odontológica. Um dos efeitos mais comuns é a xerostomia, que é a diminuição da quantidade de saliva que o paciente tem. Isso causa boca seca, pode causar realmente fissuras na parte dos lábios e causar outros problemas aí que só o seu dentista pode te dar uma indicação correta para isso. Por isso, as visitas ao dentista durante esse tipo de tratamento, tanto a quimioterapia quanto a parte de radioterapia, devem ser mais frequentes. Normalmente, a gente recomenda procurar um dentista a cada seis meses. Durante esse tipo de tratamento, o indicado seria a cada dois meses você estar mantendo as visitas ao seu dentista para que se possa ser feito um bom acompanhamento, para que se possa ser feito uma limpeza mais aprofundada, para que você não tenha outros problemas durante esse tipo de tratamento. Lembrando que a quimioterapia sempre causa uma baixa da imunidade do organismo do paciente. Então, por isso, é super importante que você tenha bons hábitos de higienização e acompanhe essas visitas ao dentista mais frequentemente. Muitas vezes as pessoas se perguntam o que evitar durante um tratamento de quimioterapia. Normalmente, a indicação é para que se evite consumo de alimentos mais ácidos, que podem realmente causar maiores problemas e machucados na parte da boca, já que o paciente tem uma imunidade um pouco mais afetada e que se intensifique realmente só essas visitas ao dentista. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Deixe seu comentário. Qualquer dúvida, pode perguntar para a gente aqui também. A gente, com certeza, vai ter maior boa vontade de responder para vocês. Pode seguir no Instagram também. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição.